Música A reclamação está na boca do povo. Está muito caro, muito caro o preço da gasolina. Muito caro, muito caro. Está muito caro. Os dados obtidos por uma empresa de pagamentos eletrônicos mostram que somente no último mês o valor médio da gasolina subiu quase 2%. De janeiro a maio houve uma queda significativa. Mas de maio a setembro a alta acumulada chega a 13,6% de aumento. E com duas semanas de aumento seguido também nas refinarias da Petrobras o consumidor já pode se preparar. Porque o preço aqui nas bombas também vai subir. E o consumidor tem se virado nos 30 para fechar as contas no azul. Devido a pandemia não era para aumentar, era para baixar o preço. Porque quando eles querem baixar o preço, eles abaixam o preço. Para a gente que trabalha de motoboy é complicado, hein? Gasta demais. Uma manobra para fechar o orçamento. Às vezes não dá. Os preços sobem. Já o salário... O meu salário parou. O meu salário não aumentou mais nada. Já sobe, mas o meu salário fica no mesmo. O salário mínimo não aumenta. O combustível, as coisas tudo aumentam. O salário mínimo continua a mesma coisa. Quando aumenta, dois, três reais. E o combustível, se for por no tempo que leva para aumentar o salário, quantas vezes aumenta o combustível e uma vez o salário? Gasolina cara e o salário mínimo muito baixo. Deveria de ser bem mais... Deveria de ser ao contrário, né? Aumentar sempre o salário mínimo e baixar o combustível, que é o que leva o país ao progresso, né? Vai aumentar mais ainda? Não dá para não parar.